Fazem exatamente três anos que eu não fico com a pele lisa desse jeito Fazia tanto tempo que eu não tirava a barba Que eu fiquei quase irreconhecível aqui, né rapaz? Nossa, que coisa estranha, cara Eu não consigo me decidir se eu pareço mais magro ou mais jovem sem barba Pra ficar mais jovem o cabelo não ajuda muito Pessoal, eu estou gravando aqui um vlogzinho Neste exato momento, neste preciso local Para mostrar pra vocês o que há dentro desta caixa Eu acabei de receber ela pelos correios E eu até recebi um pouco tarde, na verdade Era pra ter recebido lá pelo dia 28 Mas Brasil é Brasil, né rapaz? Então sem mais perna longas, eu vou pegar minha câmera aqui Para mostrar outro ângulo para vocês, né? Porque eu nunca soube fazer unboxing, cara Não tenho o melhor equipamento pra fazer unboxing Mas com essa câmera podemos ter uma visão muito melhor Do conteúdo desta caixa, não é mesmo? O problema é que eu não tenho Três mãos Aí fica um pouco complicado de abrir isso daqui Puta que pariu Pronto Pronto Olha só Alguém reconhece esse símbolo aqui, cara? Já temos, ó Confirmação do que se trata Isso aqui é um convite Para conferir o Destiny 2 É um evento presencial Lá em Los Angeles Vai se passar no dia 18 de maio Daqui umas duas semanas, eu acho E eles me convidaram Pô, muito obrigado, Activision O pessoal da PR do Brasil aqui também Valeu pelo convite Eu fiquei muito feliz com esse convite Porque eu gosto muito de Destiny, né? Então tem tudo a ver Eu já fui ver alguns jogos A convite de algumas empresas Mas eu nunca fiquei tão ansioso Para ver um jogo assim Porque eu joguei muito Destiny 1 Então Eu acho que vai ser espetacular isso daqui Então vamos abrir Vou mostrar para vocês A gente pega essa caixinha aqui, ó Tem um selo E aí embaixo já tem uma caixa do K6 Que é o cara engraçadão do Destiny, tá ligado? É o personagem mais carismático Eu não sei como é que eu vou abrir isso daqui Mas vamos primeiro pegar essa caixinha aqui Eu acho que é um action figure, cara Eu não tenho certeza Acho que aqui não tem mais nada, né? Então Deixa essa caixa de lado Que eu não quero fazer sujeira aqui, cara K6 Olha só que legal, mano Será que é um daqueles Funkos? Tem algumas informações aqui Advertência Não engula Não engula o boneco Pelo amor de Deus Made in China Vamos ver se eu consigo abrir aqui Eita, cuzão Eu com toda essa tremedeira nas mãos, mano É difícil fazer vídeo de unboxing, cara Imagina eu com um canal de unboxing Que desgraça que ia ser, mano Aqui Aqui está ele É um bonequinho mesmo Sai, suporo, desgraçado Chega pra lá Entendi Porque ele estava com a mão estendida Tá, a câmera não quis focar Então vai essa mesmo Eu tenho que botar na frente da minha cara Porque a câmera prioriza a minha cara Olha o Katie aí Dando um joinha Olha, ele está pedindo um joinha para esse vídeo Vocês têm que dar um joinha Vocês têm que acatar as ordens do Katie Aê, rapaz! Olha só! Tem uma chavezinha na mão E tem a base aqui, ó Vamos encaixar direitinho? Prontinho Katie Six Um personagem importante aí do Destiny 1 Vai estar retornando no Destiny 2 Pra quem não sabe O primeiro Destiny lançou com uma história meio rasa Não muito aprofundada Os caras não trabalharam muito bem na história Não apresentaram ela muito bem Mas na DLC The Taken King O Rei dos Possuídos Eles deram mais carisma para os NPCs E esse carinha aqui Foi o que mais se destacou Ele fazia piada de tudo Era basicamente o comic relief Do jogo, entendeu? Então agora no 2 Provavelmente eles vão focar bastante Nesse lado cômico do personagem E também no resto da história Vamos agora abrir isso aqui, ó Nem vou usar outra câmera agora Porque complicou, mano Não, Daka Eu não tenho três mãos Vamos ver aqui Seja bem-vindo a um mundo sem luz Olha só que da hora Tem um desses ghosts aqui, né? Vocês lembram do primeiro jogo? E vamos ver o que tem aqui atrás Bungie e Activision Convido você para o Destiny 2 Gameplay Destiny 2 Gameplay Premiere 18 de maio As portas se abrem Às 9h15 da manhã Jet Center Los Angeles É tudo sempre em Los Angeles, né, Ká? Aquela cidade é sensacional Muito obrigado por estarem me levando de novo Para aquela cidade linda Uma entrada para o pessoal O convite não é transferível Beleza Que tal o convitezinho? Será que eu vou ter que levar isso na mão também? Uh! Olha! Olha! Oh! Que nice, rapaz! É um pingente? Alguma coisinha? Cara, pingente? Que palavra feia da porra, mano Deixa eu tirar aqui Ah, é Velcro Tem mais coisa aqui dentro, hein? Ou é É o negócio que está segurando isso aqui Vamos ver Olha que nice Isso aqui, mano Nossa Vai focar ou não vai focar? Só assim para a câmera focar, cara? Olha só que nice É um bottom, na verdade, né? Eu esqueci a palavra Bottom Tem uns bagulhinhos para aprender aqui E aqui atrás está escrito Gameplay Premiere Então esse é o convite Da Activision e da Bungie Para ir conferir o Destiny 2 Lá em Los Angeles Isso vai rolar daqui a umas duas semanas Mais ou menos E, obviamente, eles estão arcando com os custos Da passagem e estadia Como normalmente eles fazem Quando convidam alguém para conferir o jogo Vai ser uma demonstração do gameplay, né? Um Premiere Como disse ali Agora, não sei se a gente vai poder jogar o jogo É bem provável que sim A gente vai jogar o jogo Normalmente, quando eles fazem esses convites E levam youtubers para lá Eles querem que os youtubers Botem suas mãos no produto Quem sabe até rola uma gravaçãozinha, né? Porque no Overwatch Lá por 2015 A Blizzard não deixou a gente gravar nada Só jogar Mas, talvez, quem sabe No Destiny 2 A Bungie Deixe a gente gravada E eu já mostro alguma coisa para vocês Quando retornar Olha só que maravilha Enfim, quero agradecer Novamente pelo convite Muito obrigado aí Pessoal da Activision Bungie E o pessoal responsável aqui Na parte do Brasil Adorei o convite Sério mesmo É um jogo que eu gosto Pra caralho Eu vou fazer o possível Para trazer bastante conteúdo Do evento, né? Se for possível Gravar o que for possível lá E talvez alguns gameplays Quem sabe E é isso então, pessoal Muito obrigado por assistir esse videozinho Vlogzinho curto, né rapaz? Curtinho só para mostrar o bagulho aqui E espero que vocês tenham gostado Para quem é fã de Destiny Eu acho que isso é um prato cheio Né? Então Eu vou trazer conteúdo de lá Se for possível Valeu Tchau Até o próximo video Boa noite